Se voltar, não faça espanto Cuide apenas de você Deu um jeito nessa casa Ela é nada sem você Regue as plantas na varanda Elas devem me dizer Que eu morri todos os anos Quando esperei Você Se voltar, não me censure Eu não pude suportar Nada entendo de abandono Só de amor e de esperar Olhe bem pelas vidraças Elas devem me mostrar Os caminhos do horizonte Onde eu fui E procurar Não repare na desordem Dessa casa Quando entrar Ela diz Tudo o que eu sinto De tanto Me esperar Não repare na desordem Eu não pude suportar Onde eu vou Obrigado.